Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos continuar o assunto, preciso comentar algumas coisas a mais que foram ditas aí, né, depois daquele vídeo de ontem, corrigir algumas coisas que foram ditas naquele vídeo de ontem, inclusive, né, sobre ali a Microsoft ter comprado a Activision Blizzard, e vamos comentar algumas coisas sobre Sekiro no Game Pass, o tal do Sekiro 2 que eu comentei no vídeo passado, de uma forma de brincadeira, mas eu cogetei se tivesse um Sekiro novo seria lançado pela Microsoft, o que não é bem assim, e sobre o futuro da Fakiria Call of Duty. Vamos começar então com esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, lembrando que ontem tivemos um sorteio de Modern Ring, teve um vencedor lá, feliz, alegre de viver, e vamos sortear um outro Modern Ring no dia do lançamento, em qualquer plataforma, você escolhe, o vencedor escolhe, então segue a gente nas lives, acompanha lá, se você está participando das lives, para você conseguir entrar no sorteio, mas é bem tranquilo. Puxa uma criança aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, né, voltando para o caso Sekiro aí, no último vídeo, né, eu até postei uma errata ali nos comentários, porque eu brinquei, né, falando, ah, Sekiro 2 da Microsoft, porque eu acreditava que o Sekiro fazia parte agora da Microsoft, então se tivesse, óbvio que não era nada confirmado, mas se tivesse o Sekiro 2, ele sairia apenas para Xbox. E eu me equivoquei, porque o Sekiro não é propriedade da Activision, como eu achava. Eu fui, tipo, na direção da maré, sabe, porque Demon's Souls é publicado pela Sony, é propriedade da Sony, Bloodborne, mesma coisa, os Dark Souls são publicados pela Bandai e é propriedade da Bandai. E, tipo, eu fui assim, ah, Activision também é, né, foi publicado, ela comprou ali o direito do Sekiro, o que é por padrão que a Microsoft já fazia nos seus negócios. E não é verdade, né, o Sekiro é uma exceção, ele não pertence à Activision, inclusive no Japão, ele é publicado pela própria From Software, acredito que é só no ocidente em que o Sekiro é publicado pela Activision. Então, é só um contrato de publicação para os lados de cá, isso é bem comum acontecer, tá? Existem muitos jogos japoneses que são assim, o próprio Kwon, né, um jogo japonês aí da From Software, ele era publicado, acho que, não sei se era pela própria From Software, uma empresa do Japão, e no ocidente era publicado pela Indie Games, algo assim. Então, tinha publicidade diferente, porque cada uma mira num tipo de público e sabe o que fazer melhor do que o cara que está lá no Japão e não sabe o que vai fazer muito aqui para o ocidente. Então, o Sekiro é esse caso, no Japão é publicado pela própria From, e aqui ele é publicado apenas pela Activision, que não tem nenhum direito sobre a IP do jogo. Ou seja, não existem chances reais, né, tipo assim, quase confirmadas, se o Sekiro fosse publicado pela Activision, de que o jogo viria para o Game Pass, porque, se fosse, ele provavelmente estaria no Game Pass em breve, né, as negociações ainda vão rolar, parece que é até meio do ano para a compra ser feita, então, já não é de imediato também. Mas, assim que se concretizasse, como aconteceu com os títulos da Bethesda ali de peso, tipo Fallout 4, Fallout 76, Skyrim, todos vieram para o Game Pass, e o Sekiro não seria uma exceção, ele provavelmente estaria no Game Pass. Porém, com esse fato, é bem mais difícil. Agora, assim, para ele vir para o Game Pass, seria algo que deveria ser lidado diretamente com a From Software, eu acredito. Eu acho que a Activision não tem esse poder, nem que seja, ah, vamos colocar o Sekiro apenas no Game Pass ocidental, agora. Eu não sei se eles têm esse poder, tá, então, a princípio, tudo que indica é que a From Software é dona, e é ela que decide se quer o Sekiro ou não no Game Pass, o que continua estaca zero, né, se comprando ou não, continuando a mesma, base da From Software querer comprar ou não. Então, as chances, muita gente estava animada, as chances do Sekiro vir não são tão grandes quanto a gente imaginava, né, porque a gente está, realmente, muita gente, inclusive eu, achava que era a Activision era dona do Sekiro, da IP, né, e não é. Então, basicamente, é isso, é errado o que eu queria falar, porque no último vídeo eu falei, né, achando que Sekiro era agora propriedade da Microsoft, o que não é, tá, e continua sendo da From Software. Então, não, não teremos Sekiro, a princípio, no Game Pass, com chances aumentadas, por ser agora da Activision, não. Infelizmente, né, seria bom, né, vamos torcer, vai que, sei lá, né, por ser publisher, consiga ali mover os pauzinhos e tal, mas as chances não são tão altas assim. Agora vamos pro caso Calfdure, né, se ele vai ser exclusivo ou não, porque o Calfdure é a principal franquia que veio junto com essa aquisição, né, é a mina de ouro que veio junto com essa aquisição, mais do que os outros jogos aí, que são títulos importantes, mesmo, Diablo 4 sendo gigantesco e tal, COD, mano, né, COD, porque COD é uma franquia anual, então dá muito dinheiro, não é um Diablo que lança a cada 20 mil anos, não. E a dúvida da galera é essa, COD vai ser exclusivo ou não? Porque roda-se as dúvidas do quê? Será que a Microsoft comprou a Activision com a visão de ganhos de dinheiro, né, de pegar uma empresa que tava com problemas, né, então tava ali com... Provavelmente comprou mais barato do que deveria, embora o valor tenha sido muito caro, né, 70 bilhões, comprou um pouco mais barato que merecia, vai dar uma muda melhorada na empresa, mas vai manter a mesma coisa que ela era antigamente, né, e assim só pegando o dinheiro e o lucro que a Activision absurdo faz. Ou se a compra da Activision, a dúvida era, se essa compra da Activision foi algo feito justamente pra fortalecer mais a marca da Xbox. Essa é uma discussão que ainda não temos uma resposta concreta. Porém, alguns nomes da indústria ali, grande, como Jeff Grubb, por exemplo, eles se arriscam a dizer que essa compra é, clara, fortificar aí precisamente o Xbox. Então, assim, vai acontecer algo, de acordo com eles, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com a BTS, né? Jogos que já tinham multiplataforma, como os jogos do Call of Duty que já são multiplataforma, continuam multiplataforma, ou até jogos do Call of Duty, tipo Battle Royale que tem, que continuam lançando conteúdo. É o caso do Fallout 76. Fallout 76 continua lançando conteúdo, é da Microsoft e ela não removeu, não limitou nada em outras plataformas, né, o PlayStation, né, porque o PC não conta. Não limitou, então tá lá ainda. Então, os Call of Duty até agora já lançados, e que tem uma atualização constante, como é o Call of Duty Battle Royale, eles vão se manter ali com multiplataforma. E, né, os próximos jogos, aqueles lançamentos anuais, ou quase anuais de Call of Duty, todo ano tem, eles serão agora PC e Xbox, e o PlayStation estaria excluído dessa lista. Se isso for verdade, o fato de que a Microsoft comprou, com o grande intuito de fortalecer ainda mais o Game Pass, fortalecer ainda mais o console, né, a marca Xbox, e aí é algo que a Sony vai ficar bem mais prejudicada nesse contexto, porque Call of Duty tem muita gente que joga, muita gente que compra, e, consequentemente, né, o Call of Duty, querendo ou não, vende muito assinatura de PS Plus pra Sony. Então, os próximos títulos vindo aí, ainda mais no Game Pass, realmente vai dar uma mexida aí com a Sony, e é algo bem, bem absurdo. Mas, né, pra você que joga, adora COD num PlayStation, por exemplo, não precisa se desesperar, vender seu console da noite pro dia e tal, porque essas negociações ainda estão andando, tipo, ela já anunciou a compra, mas pelo que eu vi, tipo, não sei se é metade desse ano ou metade de 2023, que realmente vai se consolidar, então é muito provável que, sei lá, 2024, 2025, os títulos aí, né, tô fazendo uma especulação aqui, venham aí apenas pro Xbox se vier. E vamos esperar mais aí, né, declarações se realmente isso vai acontecer. Mas aí vai ficar aquela dúvida, realmente, será que ela comprou pra ganhar dinheiro ou fortalecer a marca? Se for pra fortalecer a marca, realmente vai baixar bastante com a concorrência, vai fazer a Sony ter que dar uma rebolada. Isso sempre é bom, eu sempre gosto de concorrência, e eu acho muito bom o serviço da Microsoft e espero que as empresas sintam-se tentadas a copiar esses tipos de serviços da Microsoft, como o Game Pass, por exemplo, pra poder tentar ganhar os players de volta. E seria muito legal ver, a gente sempre sai ganhando, eu sempre falo isso, concorrência é muito bom e a gente sempre sai ganhando. Muita gente comentou de monopólios e tal, isso não tem nenhum monopólio aqui ainda, ainda existe em Sony, Nintendo, uma série de empresas, então não é um monopólio, é só uma empresa grande fortalecendo o seu mercado, comprando empresas que querem ser vendidas, enfim. E, guys, basicamente é isso, pra vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui.